Baixa uma vez essa mesa de bola Jura de amor que o vento leva Doido é bebo pra te esquecer Mas só que eu bebo devagar que eu não tô com pressa Olhando pra mim, sei que eu não sou Um príncipe, um cavalo branco, mas Dei o melhor de mim nessa relação O que não era amor E o vento levou Mas nesse rega pode te ver Que esquecer não vai ser fácil O que não era amor E o vento levou Mas nesse rega pode te ver Que esquecer não vai ser fácil Mas eu Mas eu Mais uma vez essa mesa de bola Sou eu e a solidão agora Puxo tudo pra recompensa Juntou os cargos dessa nossa história O tempo vai passando e cê cai na real Jura de amor que o vento leva Doido é bebo pra te esquecer É só que eu bebo devagar que eu não tô com pressa Olhando pra te esquecer Olhando pra mim, sei que eu não sou Um príncipe, um cavalo branco, mas Dei o melhor de mim nessa relação O que não era amor O vento levou Mas nesse rega pode te ver Esquecer não vai ser fácil Eu sei o que não era amor E o vento levou Mas nesse rega pode te ver Que esquecer não vai ser fácil Eu sei o que não era amor E o vento levou Mas nesse rega pode te ver Esquecer não vai ser fácil Eu sei o que não era amor Mas eu vou Mas eu vou Mas eu vou Já tô pra dançar Já tô pra dançar Meu pé azul que tá caro de corpo Falado, vem ficar comigo Quero ser teu namorado Ficar no seu lado e falar no ouvido Você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade E mata logo o desejo Fazer o saqueiro feliz Vão dar E mata logo o beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Eu tô carendo Te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco É de sentir teu corpo no meu Eu tô carendo Te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Pra sentir teu corpo no meu Pra não só usar o meu montinho Minha terra querida A terra pra do reino Chama Deus do reino Chama pra dançar Meu pé azul de pecado De corpo colado Vem ficar comigo Quero ser teu namorado Ficar no seu lado e falar no ouvido Você é o mais bonito O pedaço da vida De felicidade E mata logo o desejo Fazer o saqueiro feliz Tudo que a gente já fez Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô carendo Eu tô carendo Te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Chama pra dançar Vem que respeita essa empresa Vem viver no seu jardim Cinco anos de Marcos Ferreira Oh no, 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 oh no Tava no baile da Colômbia e comprei a novinha Lá depois de vários bebedeiros, teve logo tchaca, tchaca Arrajei ela pro carro, ela me chamou, foi gostoso Fui logo no rino dela e bejei o seu pescoço Fui logo no rino dela e bejei o seu pescoço Ela falou assim pra mim, ó Ela falou assim pra mim Olha o que ela falou, hein Ela que gostou Gostei da você de fato na minha cama, gritando voto Prendo soca, botando tudo na nossa chachota Rebole e chora Gostei da você de fato na minha cama, gritando voto Prendo soca, botando tudo na nossa chachota Rebole e chora Tava no baile da Colômbia Enquanto a novinha lá depois de várias bebedeiras Teve nove, tchaca, tchaca Arrajei ela pro barra, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no vidro dela e beijei o seu pescoço Fui logo no vidro dela e beijei o seu pescoço Ela falou assim Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Ai, que gostosa, gostei de barra na minha casa E tá no barra de saco, botando tris, ela tá chachota Rebola e chora, 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 rebola e chora Gostei de barra, mas minha cama ali tá no barra E tá no barra de saco, botando tris, ela tá chora, rebola e 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 chora Colorada, colorada, colorada ahora chora,нуться con luz na goza Tocionalise de barra de saco, o parra de sac Craftoria, rebola e chora, 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 rebola e chora O meu coração querido Já me vivo com outros, mas não consigo te esquecer O teu abraço só você que tem O teu beijo só você que tem Volta, bebê, volta, neném Senão que você não vai Saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Senão que você não vai Ei, tô cansada daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Senão que você não vai Saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Senão que você não vai Os teclados O nome da fera Francisco dos teclados Coral de verde, gente Só você O meu coração querido Já me vivo com outros, mas não consigo te esquecer O teu abraço só você que tem O teu beijo só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Se não for, você não vai Ei, tô cansada daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Ei, tô cansada daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Se não for, você não vai Vai, 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 vai Matheus Ferreira E tá chegando Tá chegando Chega no Ferreira, papai 2021, pega nessa Oi, tá chegando o verão Olha, toca, pisei Do WhatsApp para todos os surpresos É na beira da praia E hoje vai rolar Bombate de novinho, joga na banã Oi, tá chegando Olha, toca, pisei Do WhatsApp para todos os surpresos É na beira da praia E hoje vai rolar Bombate de novinho, joga na banã Fleg, fleg, fleg Trava o pau na rabetona Chega pra cá, menina Bebe, bebe, gente 天ão Bate de novinho, joga na banã Sol de dança Ó, tá chegando o verão Bora pra capizê, manda no batizado, para todos os sorpresos É na beira da praia, e hoje vai rolar Com barra de novinho, joga pra raleta Opa, é chegando o verão, bora pra capizê Manda no batizado, para todos os sorpresos É na beira da praia, e hoje vai rolar Com barra de novinho, joga pro quê? Flag, 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 chama no tralo, bola raleta Chega pra cá menina, tô pedindo e agora toma Flag, 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 chama no tralo, bola raleta Flávia, frijk, fchlag, fressão da prawa, pula, 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 pula. Economiga cá menino, pula, 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 pula. Economiga cá menino, pula, 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 pula. Aleistiaanyano Bashiolo Ambistia weather Rest Ora Uh Para a galera que eu não falo, vamos junto, bacana Um abraço especial pela turma do carro Para o Tom de Gé, sangue e chineira ramando Que swing é esse, papai, seu Matheus de Gira Para o Tom de Gé, sangue e chineira ramando Que swing é o nome da fera Bota essa senhora que não tá chorando, meu filho Bota essa senhora que não tá chorando, meu filho A diferença, a diferença do dia Chegou de carro no todo A diferença, a diferença do dia Chegou de carro no todo A diferença, a diferença do dia Chegou de carro no todo A diferença, a diferença Chama no friseiro Bota sua cara pra chorar Vai, Júlio, vai, vai Uma mão velha, viu? Tem que respeitar Eita negócio massa Estouro Parabéns Jardim do Acordeon É a fera de São José do Belmonte, viu? Mas é um sucesso meu Sucesso novo no vaca É pra tocar no vale Novinha é quando dança A galera enlouquece Desce, rebolando a bunda E o que notiza os moleques Não é capa de revista E nem mulher chefe Mas quando chega na festa Que o grau extravece Não é capa de revista E nem mulher chefe Mas quando chega na festa Que o grau E ela desce E ela desce E ela desce E ela desce Joga pro lado Joga pro outro Desce Joga pro lado Joga pro outro Desce Com o bom gostoso Joga pro lado Joga pro outro Desce Com o bom gostoso Joga pro lado Joga pro outro Desce Com o bom Bota sua cara Essa é novinha quando dança A galera invocace, desce Revolando a banda E pelo Jesus, moleque Essa é novinha quando dança A galera invocace, desce Revolando a banda E pelo Jesus, moleque Não é capa de revista E nem o chefe Mas quando chega na peça Aqui no grave, mas não é capa de revista Mas quando chega na peça Aqui no grave, e ela desce E ela desce E ela desce Joga pro lado, joga pro outro Peste Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Desce E ela desce E ela desce E ela desce Joga pro lado Joga pro outro Desce Joga pro lado Joga pro outro Joga pro lado Joga pro outro Desce Tá viciada, né? Tá acostumada, né? Votar naquele jeito Do jeito que nós se amarrar Aproveita o buco pra sarrar na rua Votar naquele jeito Do jeito que nós se amarrar Aproveita o buco pra sarrar na rua Aí não dá pra passar Aproveita o buco pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveita o buco pra sarrar no nosso rabo Aproveita o buco pra sarrar na rua Tá viciada, né? Tá acostumada, leva, tapa no merão, tu quer Tu quer levar, tapa na raba viciada, né? Tá acostumada, leva, tapa no merão, tu quer Tu quer levar, aquele jeito, o jeito que nós se amarra Aproveita o mundo nessa raba Tua raba tá daquele jeito, o jeito que nós se amarra Aproveita o mundo nessa raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo 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 Hoje eu me machuquei Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo Pois sabia que existia amor Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo O que? Aproveita o fúculo pra sarrar no nosso rabo Onde eu me machuquei, cabeça ainda se mudou A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao ventre do amor Foi amor, eu sei que foi, mas você me machucou Meu coração, espero o seu amor Foi amor, eu sei que foi, beijo muito pra você tentar Quando abriu, quero cortar o coração Se foi porque quis, tinha motivos pra mim Fazer que tudo surra Se não conseguirá Onde eu sei que foi, beijo muito pra mim Pode arrumar as mãos que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode pegar suas roupas e a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me disernar Eu vou nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje eu vou ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão Eu vou tirar você do camarão Pode pegar suas roupas e a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me disernar A minha família vai me disernar A minha família vai me disernar Não vou nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão A partir de hoje eu vou tirar você do camarão Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado O cara vem sonhar E ela vem me ver Agora é Dilson, lá na loja Obilu, Conjuções A raiva e o estresse Comigo eu não esqueço Imagina se ele soubesse E soube que tô tirando o seu estresse Amém, eu quero ver essas músicas nos paredões, hein? Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu condom Imagina se ele descobre E soube que tô tirando o seu estresse Imagina se ela se descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Agora aperta Magalhões Santinha Magalhões A marquinha que eu deixei no seu canto Um francisco Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Com outro de saudade Eu queria Te amar Juro meu amor Eu só queria te amar Vou ver pra você Que nunca vou te amar É só uma base ruim Sei que jamais faz Mas eu já vi Que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prender Eu preciso adotar Teu seu amor Por quê? Você não larga tudo E volta pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes E ter mais uma chance Pra te provar Legal, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Diga, eu te quero Diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria Te amar Juro, meu amor Que eu só queria te amar Tô medo pra dizer Que nunca vou te amar É só uma fase ruim Sei que jamais passa Mas eu já vi Que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso aprender Tô precisando Para ter o seu amor Porque Você não larga tudo E volta pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser E ter mais uma chance Pra eu te provar É legal Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É o fim do mundo O maluco O maluco Fique respeitando Fique respeitando Fizeram pro Ferreira E me dando A noções e avenços A pegada continua Ritmo diferente Mas isso é o Ferreira Hein, papai Isso é a pegada, hein Isso é o que eu sou, papai Esquece Já tô na emoção Vou me emocionar Por que Você me disse adeus Por que Eu vou dançar Você, você, você Só queria me enganar Sua falsa Só queria me enganar Sua falsa Só queria me enganar Chonde minha safona Música 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 A mala já está pronta Você cai embora E me deixa na solidade O tempo não para E você insistiu Em machucar o meu coração Por que você me disse a Deus? Por que você me olhou os olhos meus? Você só queria me enganar Você não passa, só queria me enganar Você não passa, só queria me enganar A mala já está pronta Você quer ir embora E me deixa na solidade O tempo não para Você não passa, só queria me enganar 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 O que eu faço, só queria me enganar Você não passa, só queria me enganar Eu vou jogar você na minha cama Você não passa, só queria me enganar E eu vou jogar o que eu faço, só queria me enganar Deixa eu colocar pra você Deixa eu mostrar pra você O que eu faço pra você beber O que eu faço pra você beber Deixa eu mostrar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Perendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Tira sua roupa, vou jogar você Te deixar louca, meu benzinho E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Para o meu Sanzano Dalmonte Minha terra querida E tá tudo bem E pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo, eu dei o mundo pra gente Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tá tudo bem E pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo Eu fiz de tudo, eu dei o mundo pra gente Te peço então volta Te peço então volta Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo Ah, 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 ah Tema Eu fiz de tudo com toda essa história Isso eu fiz de tudo, eu fiz de tudo, machingo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, tá gente fazer Tá ligado aqui o Ferreira, aqui bota a pressão Hoje eu quero tutelada, mordendo no meio de coxão Pra pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência, toma, toma, se quiser Eu jogo rabo, eu jogo rabo, eu jogo rabo, eu jogo rabo Eu jogo rabo, sequência, toma, toma, se quiser Eu jogo rabo, sequência, toma, toma, toma Desmatero, só precha, grana Olha só a precha bonita Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer, tá ligado aqui o Ferreira, aqui bota a pressão Hoje eu quero tutelada, mordendo no meio de coxão Pra pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência, toma, 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 se quiser Eu jogo rabo, sequência, toma, 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 se quiser Eu jogo rabo, eu jogo rabo, sequência, toma, toma, se quiser Eu jogo rabo, sequência, toma, toma, se quiser Eu jogo rabo, sequência, toma, toma, se quiser Abriu o paredão e a porrada segura, meu irmão Skrub 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 Ela bebeu o pé dentro do meu caminhão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetando, o jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetando, o jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetando, o jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetando, o jeito vai se acabar Esse é o pinzeiro mais tocado no Brasil Porém na partidura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho Não dá pra nada A mão tá aqui no meu cavalo Que hoje vai ser cruzão Simbora não perder Dentro do meu caminhão Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desfeito vai se acaba Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desfeito vai se acaba Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desfeito vai se acaba Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desfeito vai se acaba Desfeito mata papai E o Jairu é pra lá E o Jairu é pra lá E o Jairu é pra lá Tu acha que desse jeito Tu vai me enganar Você toca leve Só você não vai me enganar Só é que já quer Conhece várias danadas Sabe da experiência Que tu já deu uma sentada Tu acha que desse jeito Tu vai me enganar Você toca leve Só você não vai me enganar Tu vem aqui a gente Conhece várias danadas Sabe da experiência Que tu já deu uma sentada É tudo bem amor Você pensa que eu já dei Te falei e não acredito Te o que eu acertei Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Acha que desse jeito Tu vai me enganar Você toca caralho e só Só você não vai me enganar Tu vem aqui a gente Conhece várias danadas Sabe da experiência Que tu já deu uma sentada Acha que desse jeito Tu vai me enganar Você toca caralho e só Só você não vai me enganar Tu vem aqui a gente Conhece várias danadas Sabe da experiência Que tu já deu uma sentada Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Só toma não escutando a ferreira Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa Mas a Céu ajuda Bota, tira e põe em caixa 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 Pra te dar amor Bota, tira e põe em caixa 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 Caridão já tá ligado, souzado, caminha A jovinha 10 sobe, a chacra 17 As novinha 10 sobe, chacra 17 Caridão já tá ligado, souzado, caminha Caridão já tá ligado, souzado, caminha A jovinha 10 sobe, chacra 17 Eu disse, desce, sobe, a chacra 17 Eu disse, desce, sobe, a chacra 17 A jovinha 10 sobe, a chacra 17 Eu disse, desce, sobe, a chacra 17 Eu disse, desce, sobe, a chacra 17 A jovinha 10 sobe, a chacra 17 É chaveira Pode confiar O palito do sonho seu Essa é a live do Ferri Quando eu passo de ralhux A sobrinha é paixão Só porque tenho dinheiro e sou bacana A sobrinha é paixão Só porque tenho dinheiro e sou bacana E elas gostam de gasolina 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 As sopinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas gostam da pegada do patrão Porque eu digo assim é o quê? E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, eu parei pra mim As sopinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas gostam da pegada do patrão Porque eu digo assim é o quê? E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra mim é mais gasolina E elas gostam de 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 gasolina Pra você tá vendendo perfeito Eu que fazia todos os seus desejos Mas não é isso Nosso amor não é preciso Vejo o que aconteceu Agora vou rolar sua vida Me deixou ver que sem saída Me fez sofrer, me fez chorar Arrependido Agora vou rolar sua vida Me deixou ver que sem saída Me fez sofrer, me fez chorar Arrependido Agora quero voltar Agora quero voltar Agora quero voltar Pra você tá vendendo perfeito Eu que fazia todos os seus desejos Amar não é isso Nosso amor não é preciso Vejo o que aconteceu Agora vou rolar sua vida Me deixou ver que sem saída Me fez sofrer, me fez chorar Arrependido Agora vou rolar sua vida Me fez sofrer, me fez chorar Arrependido Agora vou rolar sua vida Agora vou rolar sua vida Agora vou rolar sua vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Abraça ela, se ela me impedisse um beijo Realiza mais desejo, nem só os beijos Com você Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e vi Deixe eu entender E os vestidos eu já comprei Mas o vai além de estar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 O que é isso?